Os restos mortais de passageiros do Boeing, da Malaysia Airlines, que caiu na Ucrânia, foram transportados esta noite de comboio para Kharkiv, de onde seguirão para a Holanda. Este domingo, dezenas de peritos holandeses e australianos deverão retomar a investigação e buscas no local onde a aeronave caiu. No terreno, controlado por separatistas pró-russos, continua o conflito. Este sábado, um grupo de especialistas que procurava partes da fuselagem abandonou o local ao ouvirem-se explosões. A equipa está preparada para qualquer eventualidade. Temos um plano de contingência, trata-se, como deve entender, de um processo difícil. Temos mais de uma centena de pessoas e 20 carros no terreno, mas definimos um procedimento específico criado para abandonarmos de imediato o local em caso de perigo. As forças militares ucranianas dizem estar a apertar o cerco aos rebeldes pró-russos. No seu principal reduto, Kiev está a usar aeronaves não tripuladas para localizar o inimigo e atacar com artilharia pesada. Na sequência desta crise e do apoio de Moscou aos rebeldes, União Europeia e Estados Unidos criaram sanções contra a Rússia, país que acusa a UE de apoiar tecnologicamente a Ucrânia. Entretanto, Putin e Obama terão falado ao telefone, mas não chegaram a um consenso.